Confira nesse vídeo os 5 maiores erros que estão fazendo marcas e identidades visuais serem esquecidas completamente. Vem comigo! Primeiramente, deixa eu te pedir pra você dar uma olhada na descrição do vídeo, pois ali tem vários materiais gratuitos que a gente disponibiliza pra você a fim de te ajudar a alavancar o teu negócio utilizando o poder do marketing. E fica comigo até o final, pois o último erro é o pior de todos que você não pode cometer. O primeiro erro que é clássico em várias comunicações, em várias marcas, logotipos, é a falta de conceito. E quando de conceito, não significa que se você vem de persiana, você tem que botar o símbolo de uma persiana. Não, não tem nada a ver com isso. Mas sim, ao olhar a tua marca, ao olhar a tua comunicação, eu tenho que entender o que você faz, qual o seu diferencial, qual cor, né? Essa cor tem que me comunicar alguma emoção, tem que passar alguma mensagem, algum valor. Se não tá fazendo isso, tá errado. Tua marca não está sendo eficiente, não está seguindo um propósito. Então, tua marca tem que ter conceito. Esse é o primeiro erro, não ter conceito. Aí, isso já leva para o segundo erro. Conceito pra quem? Você tem que pensar sempre num público-alvo, uma persona. Então, o conceito direcionado para uma persona, antes de criar qualquer coisa, entender pra quem você vende. São mulheres, homens, adolescentes, pessoas mais velhas, pessoas com alto poder exitivo, baixo poder exitivo. Tudo isso tem que ser pensado pra que a comunicação seja direcionada. Então, se você vai colocar uma marca que tem cores mais masculinas, curvas mais masculinas, para um público feminino, não faz sentido. Não vai comunicar, não vai ter aderência, não vai funcionar. Portanto, esse é o segundo erro que as marcas estão cometendo. Antes de a gente prosseguir, deixa eu te dar uma dica imperdível. Se você quer ter acesso a um curso gratuito, com 20 estratégias gratuitas para divulgar a sua empresa, é muito simples. Basta se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu gostei. E mais do que isso, também, recomendar esse vídeo para parceiros, pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Quando nós chegarmos a 10 mil inscritos, eu vou liberar esse curso pra você. E não se esquece também de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, onde tem as nossas outras redes sociais com conteúdos diferentes, com várias dicas para ajudar a sua marca a ser um sucesso. Terceiro erro que as marcas estão cometendo. A marca não é funcional. Não dá pra aplicar em materiais diferentes e em lugares diferentes. Se eu imprimir, por exemplo, numa impressora laser, não dá pra ler a marca. E se não dá pra ler, ela não é funcional. A gente consegue perceber se ela é funcional quando você consegue colocá-la no monocromático, ou seja, toda em preto, toda em branco, e mesmo assim ela não perde a leitura. A marca precisa estar legível, independente do tamanho, independente da plataforma, independente da textura. Se você coloca numa superfície de couro, se você coloca numa superfície metalizada, se você trabalha com ela no monocromático, se você coloca ela pequena ou grande, enfim, ela precisa ser funcional e memorável. Quarto erro. A sua marca não tem personalidade. A sua identidade está simplesmente uma cópia de várias outras empresas. A tua marca, ela precisa ser única. As pessoas precisam olhar e entender que aquela marca é daquela empresa. Esses dias mesmo, eu fui olhar uma marca de um consultório odontológico e parecia a marca da Nike. O sorriso estava igual à Nike. Aquele designer não pensou pra poder desenvolver aquele layout e parece que não tinha referência, porque como é que você faz uma marca de um consultório odontológico que parece a marca da Nike? Não tem sentido. Então você precisa ter uma marca personalizada, com um símbolo único, com uma escrita única. Só assim você vai ter realmente algo que simbolize você. Você não vê uma bandeira igual a outra. A bandeira de um país, ela é única. Por quê? Ela só pode representar aquele país. Mesma coisa tem que acontecer com a tua marca, com a tua identidade. Antes de a gente prosseguir, deixa eu te dar uma recomendação. Assim que acabar esse vídeo, assista o outro que a gente fez sobre psicologia das cores. Como você pode utilizar as cores pra passar emoções, pra comunicar uma mensagem na tua marca. Vou deixar o vídeo aqui no card. Assim que acabar esse, assiste, porque vale a pena. As pessoas que estão assistindo estão adorando. E por fim, o último erro é não ter pregnância. Não ser uma marca memorável. Quando eu olho pro símbolo da Nike, eu sei que é a Nike. Quando eu olho pra marca da Heineken, eu sei que é a Heineken. Quando eu olho pra marca da Adidas, eu sei que é a Adidas. Ou seja, são marcas e símbolos memoráveis. Uma comunicação memorável. Se a sua marca não é memorável, se as pessoas não estão associando aquele símbolo, ou aquela ideia a você, de nada adianta ter uma marca. Ela precisa ser única. Precisa ser memorável. Vou te dar um exemplo, até com uma cor. Se eu simplesmente pegar e dizer, não, essa cor aqui representa um banco digital. E eu estou com roxo. A gente sabe que eu estou falando do Nubank. Então a maneira de você ter pregnância não está apenas atrelada ao símbolo, mas também às cores. Por isso que eu digo, identidade visual e a tua marca. Elas precisam ter pregnância. Tem que ser algo único e relacionado a você e ao teu negócio. E comente aqui embaixo se eu esqueci de algum outro erro que você tenha observado por aí. E também se você tiver alguma dúvida na construção da tua marca, pode comentar ali também. Ou então entrar em contato através do nosso WhatsApp, nosso telefone. Você vai ter à sua disposição um especialista para te ajudar nessa construção. Ok? Eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu gostei. E também nos seguir nas outras redes sociais. Forte abraço e valeu! E aí 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 O que é isso?